Música 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 Agora de à direita ele não pode ouvir você, mas ele pode ver você. Dá uma cumprimentada pro Paco. Olha a velocidade. Música 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 Obrigado. Eu acho que a gente ainda está acabando, mas vocês querem ver mais? Eu acho que não, não estou ouvindo vocês, vocês não querem ver mais? Não estão ouvindo vocês, querem ver mais? Vamos lá, começa a voar, vai chegar o panorama. Não, não estou ouvindo vocês, não estou ouvindo vocês, vocês estão ouvindo vocês, não estou ouvindo vocês. O que é isso? O que é isso?